Olá amigos do Manto Juventino. Os Juventus enfrentam São Bernardo na nona rodada da Copa Paulista 2024. No sábado, 10 de agosto, às 15h, no estádio municipal Bruno José Daniel, em Santo André. É também a quarta rodada do segundo turno, o jogo de volta, e também a penúltima rodada da primeira fase. No jogo de ida, Juventus e São Bernardo empatarem 1x1 na Javari. O gol juventino foi marcado por Matheus Neres, aos 17 minutos da primeira etapa. O gol do São Bernardo foi marcado por Jain, aos 45 minutos do segundo tempo. O São Bernardo já participou anteriormente de quatro Copas Paulistas, tendo como melhor participação o quarto lugar de 2019. Foram 60 jogos, 19 vitórias, 14 empates, 27 derrotas. 63 gols marcados, 69 gols sofridos. Saldo negativo de 6 gols. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2007. Foram 342 jogos, 131 vitórias, 95 empates, 114 derrotas, 449 gols marcados, 421 gols sofridos. Saldo positivo de 28 gols. O Juventus é o clube com maior número de participações e com maior número de partidas disputadas na história da Copa Paulista. Em seu último confronto, o São Bernardo empatou com a portuguesa no Canindé, sem gols. O São Bernardo ocupa a quinta colocação do grupo 5, a penúltima colocação, com 7 pontos conquistados em 24 possíveis. Um aproveitamento de 29,17%. Uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. 6 gols marcados, 8 gols sofridos. Saldo negativo de 2 gols. O Juventus, em seu último confronto, empatou com o Heste em 1x1, na Javari. O gol Juventino foi marcado por Marquinhos Brasillon. Aos 18 minutos da primeira etapa, o atacante Gabriel abre o placar, após falha na defesa, Grenat. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo, Luan Gama, pede substituição e o volante Isaías Curirin é improvisado em sua posição. O lateral esquerdo, Abrão Lincoln, recém-apresentado, não havia sido relacionado para a partida. O jogador Flávio Henrique, do Oeste, foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo, por receber dois cartões amarelos. Atuando com o jogador a mais, o Juventus chega ao empate, com o gol do atacante Marquinhos Brasillon, aos 23 minutos. Mesmo atuando em casa e com superioridade numérica, o Juventus não consegue a vitória. Os jogadores Pedro, Curirin, Léo Couto, Marquinhos Brasillon e Júnior Santos estão pendurados com dois cartões amarelos. Na última partida, a Javari teve a presença de somente 1.062 torcedores, um número muito baixo para uma manhã de domingo. Vocês acreditam que seja em função do baixo desempenho em campo? Deixem os seus comentários. Agradecemos a colaboração dos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo na execução deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima.